Se independente de qualquer coisa, independente de gosto, religião, política, cegra, de qualquer maneira, nós mulheres estamos à frente do poder. E é bom que os capazes saibam que isso não é só na presidência, é em casa, é em qualquer lugar, tem licença. É porque eu mais adoro esse momento em que eu faço essa homenagem para mulheres, eu adoro a cara dos rapazes, na força, dá vontade de tirar foto. Os rapazes estão assim, ó. Mas é o seguinte, aqui todo mundo se ama, aqui homem e mulher, o mais bacana é que nós estamos no patamar de igualdade. Ali é que fica bacana, todo mundo tem os mesmos direitos, os mesmos deveres e os mesmos poderes. Então, meninas, só para a gente provar que a gente é poderosa mesmo, uma salva de palmas para os capazes. Aplausos. Aplausos. A gente se joga, a gente dá amor, a gente vê dica, a gente realmente gosta de companhismo, a gente gosta dessa troca e de muito respeito. Então, quando vocês não percebem que nós somos únicas, especiais, singulares, perfeitas e esponjantes, pelo menos para vocês, o negócio é o seguinte, a gente não chega a falar. E daí, de repente, os rapazes acordarem e perguntarem, meu Deus, o que aconteceu, por que ela mudou? Aplausos. Simplesmente você vai responder. Baby, se assim continua, a fila vai mudar. Aplausos. Nossa. Eu tenho um recadinho rápido para as uma voz. Meninos, a única coisa que a gente não quer é... Blá, 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 blá. Titi, ti, 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 ti. Titi, ti, ti. Blá, 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 blá. Titi, ti, ti, ti. Titi, ti, ti. Blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Titi, ti, 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 ti. Au. Blá, 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 blá blá blá. O que eu subie baixo? armed, alçador, malcorro, mal olhando uma boa digestão, mexe no pau só para ele. A xeila pra reprogramar e wantar O que? É. Eu? Não, eu não ganho em um peco de sol, Mas se ele não chocar, o que acontece? Isso é problema dele 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 Que é o seguinte Vou passar, vou te dar por aí Vou te dar o que não é Vou te dar o seu lugar daqui da perna Eu sou bem pro amor Acerta que ninguém me exige Que eu sou o que eu vou fazer Eu não fiz Separei um pedaço de um povo só pra ele Mas se ele não propõe a conversa Isso é problema dele Eu vou pegar o seu lado do meu só pra ele Isso é problema dele 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 Isso é problema Eu vou passar, vou te dar por aí Vou te dar o que não é Provar e pintar na jogada daqui da perna Mas se ele não botar a volta Se eu não prover E se eu posso vir Eu não sei Se eu não atenderei Allilas roda-s insistem E eu não sou Esse problema da em Além dos jovens de trick Mas se ele não botar a volta Se eu não roubo a Mona Isso é problema saudável. Agora as palmas! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!